E aí, gente, bom dia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, vou gravar meu diálogo de hoje pra vocês. É aquilo, né? Final de semana a gente fica meio relaxado, assim, tranquilo, calmo, curtindo o final de semana. O final de semana a casa esteve... Nesse final de semana, né? A minha casa esteve muito, muito, muito cheia. Tinha, sei lá, quase 10 pessoas aqui, além da... Não, mentira, tô exagerando. É, mas no geral foi isso mesmo, foi isso mesmo. Teve dia no sábado mesmo que tinha mais 10 pessoas aqui em casa. Por causa do ensaio das damas, do príncipe, essas coisas. Então, agora segunda-feira é dia de colocar a casa em ordem. Hoje, como as meninas não têm inglês, eu fico mais tranquila e também sobrou bastante comida do almoço de ontem, né? Do churrasco de ontem. Sobrou todas as comidas. Arroz, né? Sobrou tudo do almoço de ontem. E hoje é dia de colocar a casa em ordem. Lava todas as toalhas, que não são poucas, né? Cada um usa uma toalha. Tem que lavar todas as toalhas, roupa que a gente não lavou no final de semana. E eu dormia a manhã inteira. Eu tava muito, muito, muito cansada. Eu botei as crianças pra escola, editei três vídeos que eu precisava editar e deitei. Na verdade, eu dormia editando os vídeos, né? Mas eu consegui editar. E é isso. Vamos lá. Trabalhar, botar a casa em ordem. E aí Tchau, tchau. 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 Gente, são seis e vinte Amanhã é dia de aula, né, de dar aula Então eu vou começar a adiantar a janta Até porque tá frio, eu não tô afim de ficar aqui embaixo É, eu coloquei aqui uma lentilha pra ferver Que eu vou fazer um arroz com lentilha Aí eu vou usar calabresa, bacon, a lentilha Um pouco de legumes, vou usar da minha seleta mesmo Que aí é mais prática, ela é seleta congelada E queijo coalha, fica muito desistioso Eu tava assistindo agora o vídeo do nosso ano novo E eu fiz o arroz com lentilha, eu vou aproveitar pra fazer hoje Don't need no stress, girl, na, 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 na Just be in your songs, you're right, songs, you're right, girl I want nobody but you 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 Gente, meu arrozinho já tá pronto ali Eu desliguei, abafei a panela, né Fechei a panela E deixei ali pra terminar de cozinhar Aí, vou pegar aqui a carninha que nós Sobrou do nosso churrasco de ontem Que eu não usei na hora do almoço Na hora do almoço eu só usei Vocês viram, né Linguiça, asa E linguiça rás e carré Aí, a carne Eu pensei que eu não usei ela lá no Que eu não utilizei ela na hora do almoço No forno Porque fica seca, né Se eu botar lá no forno, ela vai ficar muito seca Aí, o que eu faço? O que eu vou fazer aqui? Porque é uma coisa que eu faço sempre também Vou fazer ela ensopadinha com batata Então, eu dou uma nova temperada Que ela foi temperada só com sal grosso Aí, coloquei aqui um pouco de azeite Minha pasta de alho e cebola Vou dar uma refogadinha Vou colocar aqui um pouquinho de chimichurri Esse aqui é o chimichurri sem pimenta Eu gosto de comprar sem pimenta Porque a pimenta eu acrescento depois Pimenta do reino, geralmente Mas eu tô sem Aqui em casa Aí, eu coloco o molho de tomate Molho nós, trato, né Esse aqui E vou colocar umas batatinhas Pra cozinhar junto com essa carne Eu amo coisas ensopadas com batata Carne, carne moída Linguiça com batata Eu amo também Pronto, gente Então aqui Vou deixar cozinhar agora Vou deixar aqui só pra cozinhar essa batata Vou até baixar um pouquinho o forro Tá no alto que eu esqueci Vou deixar só pra cozinhar aqui essa batatinha E aí eu não tenho desperdício nem da carne Nem nada, né Então Sobrou muita carne ontem É... Porque tinha mais gente A gente achou que a gente comia mais Mas a gente comia muito tarde Então não deu tempo nem de comer tudo que tinha E ainda sobrou muito Agora eu vou deixar aqui Essa carne que tava seca Porque era carne do churrasco Ela tinha ressecado um pouco Agora ela vai ficar molinha de novo Por conta do molho Então não tem desperdício Não fica linda, maravilhosa Mas desperdício também não tem E fica gostoso Ainda mais que é alcatra, né Que é uma carne molinha Então tipo Ela vai cozinhar mais um pouquinho Que vai ficar delícia Ó, gente Eu coloquei o arroz Eu tampei Né Ele não tava 100% cozido Eu tampei Ele cozinhou tudo E aí, ó Vou colocar aqui o queijo coalho Vou misturar Esse queijo coalho Tá com uma textura diferente Porque eu congelei ele E essa marca que eu comprei Já percebi que ela não é boa pra congelar Eu costumo congelar o Presidente Queijo coalho da marca Presidente Dá super certo Mas esse daqui eu não achei que ficou bom, não Congelado Ele ficou esfarelento Perdeu a textura Mas o Presidente dá pra congelar Eu congelo, né Pra não perder A gente demora um pouquinho pra consumir Mas eu gosto de ter em casa O queijo coalho Ó Gente, tá prontinho o arroz Olha que maravilhoso Isso aqui é uma refeição completa Tem proteína Tem legume Tem carboidrato É, posso Não preciso do feijão Porque tem a lentilha Substitui o feijão Então é uma refeição Super completa Eu vou botar a carne Porque minha família sente falta De ter uma carne ali Tal, não sei o que Por costume, né De ver ali a carne Mas assim Super Uma refeição super completa aqui Gente, a Camille lavou o banheiro delas hoje, né Tá limpinho, limpinho Já expliquei pra vocês, né Aquilo ali é mancha Tá limpinho O banheiro delas Graças a Deus Então, gente Agora são Nove Oito e cinquenta Da noite A gente já jantou É Então já jantamos E O que mais Já botei as pequenininhas Já tomaram banho Já Estão limpinhas Aí emprestei o celular Um pouquinho pra elas Que eu sei que elas não vão dormir agora Porque elas dormiram de tarde Aí eu emprestei um pouquinho O celular Elas não usaram o celular o dia inteiro Aí emprestei um pouquinho O celular pra elas Já tomei meu banho também Que eu não sou besta Não sou buba nem nada Já tomei meu banho Coloquei apostilas pra imprimir ali Pra aula de amanhã E agora eu tô Vou fazer minha unha Gente, a minha unha É muito facinha de fazer Por quê? Não tem muita cutícula Então eu vou Tirar aqui O esmalte que já tava E dar uma limpadinha Básica Sabe? Na 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 cutícula E Passar um esmaltezinho em cima Um extra brilho Pra ajudar a fixar Porque na minha unha Funciona muito o extra brilho E pronto Vou passar Eu acho que eu sempre uso esmalte Bem neutro Sabe? Principalmente Porque Por que que eu uso esmalte neutro? Por que que eu usava Só esmalte neutro Assim Francesinha e tal Porque Como era unha de fibra Eu ficava muito tempo Com a mesma unha, né? E a minha unha Cresce muito rápido Então logo Começava a aparecer Aqui a base Se eu pintasse de vermelho Logo a base da unha Começava a aparecer Ficava feio Então eu sempre investia Esse barulho que vocês estão Vindo na impressora, tá gente? Sempre investia em cores Claras E eu acho que hoje Eu vou colocar Uma cor Mais Acho que eu vou colocar Esse aqui, ó Ele é uma cor clarinha Ele é da Avon Mas ele tem glitter E esse glitter Segura muito na unha Segura muito na unha Se bem que o que eu usei Na semana passada Foi esse aqui, ó É o Outono De Natura Una Ó E ele ainda tá na minha unha Começou a descascar agora Então também é muito bom Mas eu acho que eu vou passar hoje Um desse com glitter Pra ver se segura um tempinho mais Sabe? Ó Ele é até ruim até de sair Apesar de ele ser com glitter Ele é um pouquinho mais neutro Ele não é tão chamativo Igual esse que tá na minha unha Esse que tá na minha unha Eu achei que era uma cor Deixa eu ver se eu acho ele aqui Esse que tá na minha unha Com glitter Eu pintei só uma unha com glitter É esse daqui É o da Avon Esmalte Prata Cristal Esse aqui Eu pintei só uma Uma unha com ele Gente, o negócio com roxo Aqui, ó Eu achando que era prata Ele era Quando depois que eu botei na unha Eu vi que ele era roxo Ninguém merece Aí vamos ver como é que vai ficar Esse daqui Esse daqui é o Rosa Cristal Vamos ver se vai ficar Esse rosezinho que tá ali Ou se vai ficar De outra cor qualquer Aí você vai fazer isso aqui Tirar um pouquinho desse esmalte Tirar esse esmalte Passar outro Basicamente isso Lixar, né? Pra acertar as pontinhas Passar outro Eu tô gostando A princípio de ficar Sem a unha de fibra Sem o esmalte em gel Porque a hora que dá algo ruim Eu mesma consigo consertar E o esmalte em gel Também dá ruim de vez em quando Também a unha quebra de vez em quando Só que eu não conseguia consertar Nesse caso aqui não Nesse caso aqui Eu consigo consertar Qualquer hora Ainda mais que o esmalte é meu, né? E aí eu uso Eu tenho ele em casa Se sair uma lasquinha Dá pra consertar Eu não suporto esmalte descascando Vou fazer aqui, gente Quando estiver pronto Eu mostro pra vocês Eu acho que eu vou assistir Um filme também Enquanto isso Enquanto eu faço a unha Eu acho que eu vou assistir um filme Unha pronta, gente Tá curtinha Mas tá valendo Esse esmalte seca super rápido Eu só passei uma mão Tudo bem Tá tudo brilhoso? Tá É o meu estilo? Não Mas Só de não estar descascando, gente Que eu odeio esmalte descascando Pra mim já tá bom Ó Ficou assim Tá bonitinho Dá pra passar Não é muito meu estilo não Mas Mas vai Tem que durar aí uma semaninha Uma semana com a unha Cheia de grite Mas pelo menos Tipo assim Não tá descascado E Eu acho que vai demorar Pra descascar um pouquinho Então Tá valendo E eu não tô deixando ela crescer Por enquanto, tá, gente? Tô Tô cortando Ontem eu cortei Que cresce muito rápido, né? Aí ontem eu cortei Deixei bem curtinha E Hoje eu já lixei um pouquinho também Porque eu não tô deixando ela crescer Que na verdade eu quero tirar a unha que tá Fragilizada por causa do gel, né? Por causa da fibra Pra vir uma unha nova Aí por enquanto eu tô deixando assim Ela bem curtinha Coloquei esse filme pra eu assistir Acho que já tá Falta menos da metade pra acabar Mas tô achando tão chato Tão chato Muito palavrão Muita droga Muito sexo Explícito Aí eu acho chato Não acho graça Em ver filme assim, sabe? Sou meio velha Pra esse tipo de coisa E pelo nome Não parecia que era isso Apesar de ser De ter Dizendo que é Maior Pra maior de 16 É Eu não acho que Um rapaz Ou uma menina De 16 anos Possa ver o filme Desse jeito Eu quero ver Como é que vai terminar o filme Faltou 30 minutos Tô assistindo pra ver Como é que ele vai terminar Mas sinceramente Não é o tipo de filme Que eu gosto de assistir não E o nome nem combina O nome nem combina Com o filme Mas enfim Vou terminar de assistir Que eu quero saber Como é que vai acabar Oi gente Hoje é outro dia Vim da aula Tô aqui na casa da minha mãe Acabei de almoçar Vou descer agora Pra dar continuidade à aula Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje De ter participado aí com a gente Se você gostou Não esqueçam de dar um joinha Se inscrever aqui no canal Se ainda não é inscrito Se não segue a gente no Instagram Arroba o mundo doce da massa Um beijão pra todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau